Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as características, funcionalidades e detalhes da impressora HP LaserJet Pro 400, modelo M425DN, MFP. Caso esse vídeo for útil para vocês, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para vocês poderem receber os vídeos novos que são postados diariamente. Então é o seguinte, essa aqui é uma impressora multifuncional, impressora a laser, monocromática, isto é, possui somente um toner, não faz impressão colorida, pois impressoras lasers que fazem impressão colorida ela tem quatro tones, cores primárias, preto, vermelho, amarelo e ciano, ok? Essa aqui, por ser impressora monocromática, é uma cor, ela só tem um toner só, ok? Eu tenho este toner aqui. Toda impressora laser monocromática tem um toner. Então é o seguinte, essa impressora, aqui atrás nela, tem duas saídas, USB e rede, conexões, você pode fazer a instalação dela na rede e na USB. Aqui atrás, tem aqui uma etiqueta, contendo aqui o número de série do equipamento, ok? O modelo aqui, ó, você pode ligar ela no 110 a 127 volts, tensão alternada, ok? Não pode ligar no 220, se vocês verem aí algumas informações na internet, guias, essas coisas, às vezes falam que deve ser ligada também no 220, não cai nesta não. Então, é 110 a 127 volts, se ligar, queima na hora, queima a placa fonte e talvez pode queimar até a placa lógica, ok? Então é isso aí. Aqui você liga a impressora, né, cabo de energia, cabo padrão aí, ó, três pinos, ok? Então, é isso aí, vou virar a impressora. Então, pessoal, aqui tem um botão de ligar a impressora, aqui na frente, ok? A visão aqui frontal, né, vou levantar aqui, entendeu? A impressora já foi ligada, ok? E tem aqui um painel, né, um visor, né, é toque screen, ok? E ele faz esse ajuste aqui, ó, você pode colocar ele reto assim, como pode também colocar aqui no máximo até essa altura aqui, ó, para melhor visibilidade e operação, ok? Então, é, como falei, é uma impressora multifuncional monocromática, né, é, ela tem três, ela digitaliza, faz impressão e copia também, né, e além de copiar, você pode usar aqui, tirar cópias pelo vidro, ok? Tirar cópia aqui no vidro, né, e também pelo, pelo ADF, essa parte de cima aqui, ó, você coloca o papel, ela puxa uma por uma, ok? Aqui no ADF você pode colocar até cinquenta folhas para fazer as cópias ou fazer digitalização. Essa impressora aí é uma impressora completa, ela faz impressão frente e verso, ok? Cronomizando aí folhas, né, com seus arquivos aí de, seus arquivos aí de cem páginas, cinquenta páginas, né, por exemplo, um arquivo aí de cem páginas, né, em vez de você gastar aí cem folhas, né, fazendo impressão aí somente de um lado, aqui você vai gastar aí nessa impressora, você vai gastar cinquenta folhas, fazendo impressão frente e verso, ok? Então, a impressão dela, ela tem como resolução máxima de mil duzentos por mil duzentos dpi, ok? A velocidade de impressão dela é trinta e três páginas por minuto, né, e quando estiver fazendo impressão frente e verso, a gasta, quase cai pela metade, né, quinze páginas por minuto, sendo que a primeira página gasta oito segundos, após fazer a primeira página aí a sequência é mais rápida, ok? Ela faz cópia, resolução de cópia, né, cai pela metade, que a resolução máxima de cópia é seiscentos por seiscentos dpi, e também a velocidade é trinta e três cópias por minuto, sendo que você pode fazer cópias no máximo de, configurar aqui até noventa e nove cópias, ok? Por exemplo, aqui, ó, no toque screen aqui, você clica aqui, copiar, aqui você pode colocar até noventa e nove, noventa e nove cópias e clicar ok, que ela vai copiar, ok? Máximo que é isso, você não consegue configurar aqui para acima de noventa e nove, não. Então, além de, e além disso também, você tem como dimensionar as cópias, né, de vinte e cinco a quatrocentos por cento, né, isto é, você pode reduzir a cópia de vinte e cinco por cento a quatrocentos por cento de aumento, né, ampliar até quatrocentos por cento, né, você tem essa capacidade de fazer esse ajuste aí, ok? A digitalização dela é mil duzentos por mil duzentos dpi, faz também digitalizações, né, aqui no vidro aqui e também como no ADF, é, a cores, né, você pode colocar aqui um documento colorido, por exemplo, que ela fará a digitalização colorida, né, somente digitalização, cópias e impressão é preto e branco, preto e branco, ok? Porque a impressora, ela digitaliza, tem capacidade de fazer a digitalização colorida, impressão é normal, que é monocromático, né, a impressora é monocromática, pois possui um tônei só, ok? Então, é, a digitalização você pode fazer, né, mil duzentos por mil duzentos dpi, ok? E a velocidade de digitalização aqui é vinte páginas por minuto também, ok? Sendo que a primeira é nove páginas por minuto, você usando aí o ADF, ok? Aqui no ADF aqui, ó, você pode aqui, é, colocar aqui os documentos aqui, ok? Você pode copiar ela, copiar os documentos aqui, ó, fazer a cópia frente e verso, né, esse documento aqui é só um lado, mas se fosse dois lados, você pode configurar aqui para fazer a cópias frente e verso, né? Então, essa impressora aqui, ela, ela faz impressão frente e verso e também digitaliza aqui frente e verso, né? Pois, se você tiver um documento aqui, ó, né, Vou pegar um documento aqui, copiar. Um documento, por exemplo, esse aqui, ó, frente e verso, se você colocar ele aqui, ó, você pode aqui digitalizar frente e verso e copiar frente e verso. Mas por que que essa impressora consegue fazer isso? Porque o scanner dela, né, ela tem dois scanners, esse equipamento. Ela tem um scanner que fica no vidro, ok? Que é esse aqui, ó, né? Vou dar só um... Aqui, esse aqui. Entendeu? Esse scanner que é o scanner, né, que a maioria das impressoras multifuncionais tem, é um scanner, né? E tem esse scanner aqui também, ó. Esse aqui é um scanner, ok? Então, esse scanner aqui, quando... Quando a página, né, tá... Colocou... Quando você coloca ela lá no ADF, coloca ela aqui no ADF, ela puxa, ok? Ela puxa e sai por aqui, ó. Quando estiver passando... Quando ela faz a volta, né? Quando ela faz a volta, esse scanner aqui acende e copia esse lado aqui, né? Aí depois ela entra aqui, né? E sai por aqui. Mas no mesmo momento, né? Ela tá copiando essa parte, e a parte de baixo aqui, ó, quando ela tá girando, esse scanner aqui também acende, né? Que ele faz a leitura momentaneamente aqui, ó. Esse aqui faz o de cima, faz essa parte aqui, e esse scanner do vidro aqui também faz. Então, isso aqui é numa passada só, ok? Quando ela tá fazendo aqui sim, ó, ela já cai aqui numa rapidez aí de nove páginas, é... A velocidade de digitalização, 20 páginas por minuto, ok? Sendo que a primeira gasta nove páginas por minuto, né? E a cópia... A cópia aí é 15 páginas por minuto, ok? Então, essa impressora aqui é uma impressora fantástica, muito boa. É uma das versões aí que eu acho aí desse porte aqui, ó. Um porte profissional. Pra mim, é um dos melhores que a HP fabricou até hoje, né? Essa impressora já foi aí substituída, né? Pelo modelo 426, que por sua vez também a 426 já foi substituída agora há pouco tempo pela impressora 428, né? FDW, né? A diferença é que a FDW também tem W, né? Que ela é o Iris, e a 426 também é o Iris, né? Essa aqui não é o Iris, né? Essa aqui é somente rede e USB, ok? Mas, das três máquinas, essa aqui vendeu muito, né? Desse modelo aqui, da Pro400, que é o modelo M425, que é o modelo 426, eles reduziram ela um pouquinho. 428 também ficou um pouquinho... Ficou mais ou menos do mesmo tamanho da 426, que é um pouco... Os modelos 426 e 428 é o modelo branco, e esse aqui é o modelo cor preta, né? Então, o design dessa máquina aqui é muito bom, não que os outros não sejam, entendeu? As outras máquinas também são boas, modelo branco, né? E essa máquina aqui, das três, eu prefiro mais essa aqui, ok? Sendo que as outras também são muito boas, né? E essa máquina aqui é uma máquina fantástica, ok? Então, vale a pena... Você não acha ela nova pra comprar, você acha ela usada aí, mas se ela estiver muito bem revisada, com peças originais, é uma máquina fantástica aí, scanner dupla, atende profissionalmente, né? Possui aqui um toner aqui, né? Como falei, é uma impressora monocromática, né? Possui um toner, vou tirar o toner pra vocês aqui, né? Ela pega o toner, que é o A, né? O número aqui, que é o 80A, né? Que é o... Ela pega o modelo dela, o 7C80... 280... 280... Pode pegar o 80A ou o 80X. O 80A, ele tem a capacidade de 2.700 páginas. O X, o modelo X, que é o 80X, pega o... Faz 6.700, aproximadamente quase 7.000 páginas, né? Com cobertura aí de 5% aí dos dois modelos, ok? Pra colocar o toner de volta, é só posicionar aqui e dar uma empurradinha aqui assim, ok? Fecha a tampa e está trocado o toner ou inserido, né? Aqui, essa impressora, né? Ela possui duas bandejas. A bandeja frontal, né? Essa bandeja aqui de multiuso, né? Que ela é... De folhas soltas. Só você aqui, ó... Fazer assim. E ela tem esse ajuste aqui pra colocar as folhas, né? Pra as folhas não ficarem caindo, né? Por exemplo, se não tivesse, ela cairia assim, ó. Então, tem essas bandejas aqui, ok? Pra segurar, né? E aqui você pode colocar até 50 folhas, né? Até 50 folhas. Aqui ela... Pode colocar até 50 folhas. E essa bandeja aqui é a bandeja, a gaveta, né? A gaveta número 2, né? E aqui a... Ela tem o número aqui, né? A gaveta 2. E aqui é... Não é gaveta, é uma bandeja, né? Fio número 1, ok? Então, essa gaveta aqui, ó... Gaveta de folhas, né? Ela tem esse ajuste aqui, né? Então, ajuste de folhas aqui, ó... Você pode colocar aqui com os tamanhos, né? Vários tamanhos aqui, né? Tamanho A4, carta... Tem alguns envelopes, A5, B5, né? Tem vários tamanhos aqui de larguras e comprimentos. Ok? Você pode aqui ajustar as folhas por aqui, ok? Bem como ajustar também o comprimento dela por aqui, das folhas. Vou colocar aqui no A4. Ok? E agora é só ajustar aqui, ó... Certinho. Tem que ajustar certinho para que as folhas entrem o papel, né? Os roletes puxaram bem alinhadinhos, ok? Então, pessoal, tanto a gaveta número 2 e a bandeja número 1 aqui, você pode colocar aqui como tipo de papel, papel comum, né? Papel leve, pesado, meio pesado, né? Papel leve, papel transparência, etiqueta, timbrado, ok? Pré-impresso, colorido, áspero. Então, esses tipos de papéis aí, você pode colocar aqui com essas espessuras, né? E gramaturas. Desde que você também, na hora de colocar e for fazer a impressão, lá no drive, você selecione também o tipo de papel que está sendo impresso. Para a impressora entender que você está colocando esse tipo de papéis, né? Papel mais espesso, né? Papel áspero, envelope, essas coisas, né? Que é um papel mais... Que tem uma gramatura maior, né? Então, você tem que especificar lá no drive e fazer essa impressão de acordo com o que você quer. Para que a impressora, ela possa preparar a unidade fusora e os componentes, né? Os roletes, tudo, trabalhar de uma forma e os motores também trabalhar de uma forma mais precisa e fazer a... fundir o toner corretamente no papel que está sendo especificado por você nas bandejas. Tanto na bandeja 2, como na bandeja... Como na gaveta 2, como na bandeja 1, ok? Não pode esquecer. Só colocar o papel aqui, vamos, por exemplo, colocar aqui o tamanho A4, né? O tamanho aqui é A4, papel... Porém, você coloca aqui um papel etiqueta, né? Aí, faz uma impressão lá. Lá no drive está lá configurado como papel comum, né? Papel comum. Então, a impressão não vai fixar direito na etiqueta, por exemplo, né? Então, tem que especificar corretamente lá o tamanho e o tipo de papel, ok? Então, tem que seguir esses aí. Qualquer impressora tem que fazer isso, ok, pessoal? Então, é isso aí. Aqui você pode colocar até 250 folhas, relembrando aqui. Além dos tamanhos, os ajustes, você pode colocar até 250 folhas na gaveta, ok? E aqui você pode colocar 50 folhas, né? Para fazer a impressão. E aqui, no máximo, aqui, você tem uma capacidade de produção, né? De trabalho, aqui pode colocar... Aqui você... Todos os papéis impressos e copiados, né? Eles ficam aqui, ok? Então, o que pode ficar no limite até 150 folhas de papel é... A produção de trabalho, né? Você está fazendo impressões, aqui pode ficar no máximo, aqui na saída, aqui. 150 folhas, ok? Então, relembrando aqui a gaveta, 250 folhas. Bandeja, 50. E aqui no ADF, você pode fazer aqui cópias, colocando aqui até 50 folhas, no máximo, aqui. Por causa desse ajuste aqui, ok? Colocou o papel aqui para fazer a digitalização ou copiar, tem essas abas aqui também que você pode... Você deverá fazer o ajuste, né? Para que o papel não fique... Não entre aqui, desalinhado e agarra aqui no ADF, ok? Só alinhar aqui as abas, né? As guias, corretamente, para encostar nas laterais do papel esquerda e direita. E ele entrar em... Bem alinhadinho. Ok? Então, o que é... Olhando aqui pelo painel, né? O painel aqui, ó... É o painel... Toque Screen, ok? Funciona como toque, não digitalizar, né? Aqui é toque, por exemplo, aqui cópia, você somente toca, né? Aqui tem os menus de configurações, né? Aqui o menu de configuração, aqui o menu de rede. Ok? Aqui é rede. E... USB, fax, digitalizações e copiar, ok? E... Antes que eu esqueça aqui... Além da impressora ter essa parte aqui de... Ter essas funções, ela também tem uma USB aqui, ó... Você pode fazer a digitalização, enviar a digitalização tanto para o computador, Como fazer a digitalização e enviar para o micro. Aliás, enviar para o pendrive, ok? Aqui, ó... Tem um pendrive aqui, né? Você conecta aqui o pendrive e na hora de fazer aqui a cópia, né? A digitalização, por exemplo, você pode enviar a digitalização para o pendrive, ok? E também, se você tiver aqui o trabalho, né? Já toda configuradinha aqui no pendrive, você pode aqui usar o pendrive e fazer a impressão. Sem precisar de conectar no computador, ok? Os documentos estando lá no pendrive, você só... Você abre o pendrive aqui e faz a impressão comum, impressão normal, ok? E tem outra coisa aqui, a impressora... Essa impressora tem como desempenho, né? A memória interna dela, máxima, é 256 megabytes, ok? E tem um processador de 800 megahertz, então é uma impressora rápida, ok? E o design dela é preto, né? É uma impressora de porte profissional, ok? O visor dela tem 3... O visor aqui tem 3 polegadas e meia, ok? Toque screen, né? Funciona como toque. E quando essa impressora estiver fazendo a impressão, Ela tem aí, ela gasta um consumo aí de 600 watts, ok? Quando ela não estiver fazendo a impressão, estiver em stand-by, É 10,5 watts, 10 watts e meio, né? Que ela está gastando, ok? E sem energia nenhuma, né? Se estiver totalmente parada, é 0,1 watts, ok? Então a frequência aí de entrada aí de rede aí é a frequência da rede, né? 50, 60 hertz, ok? Você pode fazer a instalação dela aí no... Vários sistemas operacionais, no Windows, né? Suporta aí o Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac, né? Então assim, Linux... Então assim, bastante aí é fácil aí de fazer a instalação, ok? E essa impressora aqui pesa 15 quilos, 15 quilos e vírgula 1, né? 15 quilos e 100 gramas, né? A largura dela tem 43,99 centímetros, Profundidade de 38,27 centímetros e altura de 42,35 centímetros, ok? Então, quando for comprar uma impressora dessa aí, dá uma olhadinha direitinho se ela... A mesinha dela tem que aguentar mais ou menos 15 quilos e 100. Não é impressora muito grande, né? Mas tem essas dimensões aí como 43,99 centímetros, né? Mas é uma impressora bacana, vale a pena aí. Possui uma impressora dessa aí, ok? Eu tenho aí quatro máquinas dessa, né? Também tem a 428, impressora nova. Mas aí a que eu mais gosto é essa aqui, ok? Então aqui eu vou fazer aqui algumas impressões para você dela, né? E digitalizações, ok? Vou deixar na descrição de vídeo aí como fazer a instalação dela na USB, a instalação dela na rede, ok? E a forma também como fazer aí é lá na descrição de vídeo também, como fazer cópias, né? De forma correta e outros links a mais aí vou deixar na descrição de vídeo aí, ok? Para vocês. Então pessoal, agora vamos fazer uma cópia, né? Do equipamento. Você pode copiar ela aqui no vidro, né? Como falei. E para fazer a cópia no vidro aqui, você só colocar o papel aqui até no canto aqui, né? Superior esquerdo, ok? Fechar. Essa parte de cima aí do ADF. E apertar aqui o ok, o copiar, né? Tocar aqui em copiar. Clica aqui em copiar. E selecione aqui a quantidade de cópias, né? Que você quiser, né? Ok. Então aqui, selecione a quantidade de cópias, né? Se você quiser aqui duas, três. Do lado aqui também quiser colocar noventa e nove, por exemplo. Noventa e nove cópias, que é o máximo, né? É só digitar ok. Ok. Se você quiser, por exemplo, aqui ampliar, reduzir a impressão. Vem aqui em configurações, né? Coloca aqui, ó. No menu, no segundo aqui, ó. Reduzir, ampliar. Aqui você pode escolher aqui, ó. Com a seta para a direita ou seta para a esquerda, né? Quiser reduzir, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui a função personalizado, né? Você escolhe aqui de 25 a 400%. Você pode colocar aqui, reduzir o documento, né? 25%, só clicar aqui, né? Se você quiser aqui, no máximo, né? 400%, só digitar 400. Ah, não quer 400. Eu quero, meu documento, 250% de aumento, né? É só que ele digitar aqui 250 e clicar ok. Ok. Agora, esse aqui é a função personalizado, né? Que você pode reduzir o número que você quiser. Mas se você não quiser usar esse aqui, quiser usar o que já está na impressora, né? Que é aqui, por exemplo, aqui, ó. 78%, reduzir 78%, né? São os números já configurados na, já vem na impressora. 83, 94, né? 97, 91, né? E tem alguns outros ajustes aqui, ok? Agora, no mesmo aqui, no menu aqui, ó. No configuração, é... Aqui também tem a configuração de mais claro e mais escuro aqui, ó. Só clicar aqui, mais claro e mais escuro. Você pode aqui, deixar a cópia mais clara, apertando aqui para a esquerda, né? Ou mais escuro, clicando aqui, tocando aqui no maisinho e chegando aqui para cá, ok? Aí, você pode aqui, é só, né? É só nesse menu aqui, configurações, você tem essas várias opções aqui, ó. Número de cópias, reduzir, mais claro e mais escuro. Com essa seta para a direita aqui, para baixo aqui, ou seta para cima, essa aqui, você também anda nesse menu aqui, ó. Só clicar aqui, vou voltar aqui. Entendeu? Aqui tem papel, né? Configuração do papel, cópia de várias páginas, agrupamento, seleção de bandeja, ok? Tem aqui também o frente e verso, ok? Se você quiser imprimir... Já que nós chegamos no frente e verso, né? Vamos fazer aqui o frente e verso. É só você colocar aqui o papel, né? Lá no ADF, ok? É... Vou tirar aqui, né? Para você fazer a cópia, por exemplo, frente e verso, né? Você clica aqui em frente e verso, ok? Seleciona aqui, ó. Com a seta para a direita, até nessa escrita que é FR barra ver frente e verso, né? As duas folhas. Coloca o papel aqui no ADF, ok? Coloca o papel aqui no ADF, dos dois lados, né? Ajuste as guias, ok? E volta aqui no painel e selecione aqui, ó. Agora, inicia a cópia, que ele vai copiar, ok? Puxando. Aqui a folha, né? Vai sair aqui, ó. Ele vai puxar, vai imprimir um lado e depois vai voltar com o papel. Então, voltou. Está fazendo a impressão do outro lado, ok? Depois, copiou, né? Aqui, ó. Impressão de um lado. Cópia do outro lado, ok? Ok. Então, e a cópia aqui. E aqui no vidro também, você pode também fazer aqui a... Fazer também aqui, caso você tenha um livro, por exemplo, quiser copiar de um lado e copiar do outro, né? Você pode vir aqui, ó. Usar também o vidro aqui, ó. Copia um lado primeiro, né? Às vezes, porque... Às vezes, não quer usar o ADF, porque o documento, ele é difícil de encontrar. O documento, ele é original e pode agarrar aqui em cima, né? Então, é bom evitar. Ou tiver um livro, por exemplo, quiser tirar cópias de um lado e cópia do outro, da página do livro, porque não tem como tirar, né? Então, coloca aqui o livro aqui, a página de baixo, né? Vai... Abaixa a tampa. Isso vamos fazer no vidro, o frente e verso do vidro, ok? Vou cancelar aqui, ok? Agora, vem aqui em copiar novamente, né? Vem aqui em configurações, com a setinha aqui para baixo. Vamos procurar frente e verso. Aqui, ó, frente e verso. Clica aqui em frente e verso. Selecione aqui... Selecione essa aqui, ó, frente e barra verso, frente e barra verso. Selecione ela e aqui iniciar a cópia. Ele vai copiar a um lado e vai se pedir para virar a folha, cara. Vira a folha a outra folha. O xerox não vai sair nesse momento que copiou, ok? Aí você vira a folha, vai dar esse tempo para você virar a folha no vidro, né? E agora aperte o OK, pedindo para pressionar o OK. Logo isso, a impressão vai sair aqui. Se você tiver e quiser tirar mais folhas, é só ir apertando OK. Caso não queira, só o concluído. Ok? Então, é assim que tira cópias nesse equipamento, né? Frente e verso. E no vidro, é só um toque só, ok? Vamos fechar aqui. E agora vamos fazer uma digitalização na impressora, ok? Então, pessoal, agora vamos fazer a digitalização, ok? Coloca aqui o papel aqui no vidro, né? Até aqui na... Como se fosse, se fosse um xerox. Ok? Vamos lá abrir o arquivo, né? Você vem aqui e abre esse arquivo aqui. Quando termina de fazer a instalação da impressora, né? Na rede ou no USB. Essa... Esse arquivo aqui, né? Esse software, né? De digitalização vai ser instalado aí. Você vai ter que clicar nele, ok? Clique duas vezes nele. Que vai abrir o... Que vai abrir o programa, ok? Então, abrindo o programa aqui, Você tem aqui como fazer... Você pode aqui salvar como PDF, ok? JPEG, né? Enviar por e-mail, enviar JPEG, É nuvem e diária, ok? Tem essas configurações aqui. Então, aqui... Você tem como aqui fazer a digitalização aqui Por duas faces, né? Frente e verso. Uma face somente. Ou frente e verso. Ok? Se for fazer frente e verso, coloca o documento lá no ADF. Ok? Uma face no vidro. Selecione aqui o... O A4, né? Alimentador de documento, no caso, se for ADF. Se for no vidro, coloca aqui mesa, né? Feito isso... Por exemplo, se o documento lá for colorido, né? Você terá que colocar aqui cor, né? Colorido. Se ele for preto e branco, Pode deixar como preto e branco ou cinza. Não tem problema. Tá bom? E aqui já está PDF, para ele salvar lá em PDF. A pasta aqui é local na rede. Você pode especificar. Feito isso aqui, é só clicar em... Digitalizar. Ok? Vai fazer a digitalização lá no vidro. Tá digitalizando o vidro. E digitalizou para cá. Ok? Aqui você é só clicar aqui em salvar. Né? Clica aqui em salvar. E aqui você salva os documentos, né? Na pasta que você quiser aqui. Coloca aqui o nome do arquivo. Já está em PDF. E só salvar lá que ele vai encontrar, ser encontrado lá. Na pasta que você quiser lá. Entendeu? Agora vamos fazer a digitalização lá no ADF. Para fazer no ADF, você tem que clicar aqui, né? Duas faces. Aqui na setinha. É. Aqui não aparece, só está aparecendo uma face, porque está como... Está como aqui é... Está como mesa, né? Aqui, ó. Origem. A origem está como mesa. Você está fazendo no ADF, tem que clicar aqui, ó. Elementador. E agora você pode clicar aqui, ó. Duas faces. Ok? Quando colocou duas faces aqui, as configurações são as mesmas, ok? PDF, A4, documento. Feito isso. Já está tudo aqui configurado. Agora é só colocar o documento lá, o papel, né? Colocar aqui, ó. Lembrando que você pode colocar aqui até 50 folhas. Ok? Aqui pode colocar até 50 folhas. Colocar aqui duas, né? Você coloca aqui duas, ajusta as guias. Feito isso. Agora é só clicar lá em digitalizar. Estou fazendo a digitalização. E jogando aqui os dois documentos aqui para a tela. Ok? Aí, você fazendo isso aqui, aí depois é só clicar em salvar. Documentos já estão aqui. Ok? Frente e verso. Então, está tudo certinho aí. Ok? Agora é só clicar aqui em salvar. E esses documentos, né? E eles vão ser salvos, né? Você salva as quatro páginas em um arquivo só. Clicar aqui, escolhe aqui o nome do documento, né? Que você quiser aqui, ó. Já está em PDF, extensão. E coloca aqui, direcione a pasta que você quiser. Ok? Então, é isso aí, pessoal. A digitalização é feita dessa forma. Caso vocês querem mais detalhes, lá na descrição de vídeo tem lá como fazer a digitalização, cópias e algo a mais. Ok? Deixar o link lá. Ok? Agora vamos fazer a impressão. Vamos fazer uma impressão nessa impressora, né? É um arquivo aqui de duas páginas, né? Um arquivo aqui do Word, né? E vamos fazer uma impressão aqui frente e verso. Ok? Vamos clicar aqui em arquivo, né? Vemos aqui em imprimir. Básico, né? Isso aqui. Somente para mostrar para vocês aí que a impressora aí, ela faz realmente a impressão frente e verso também aí. Ok? Escolhe aqui o modelo da impressora. Ok? Propagicentos, né? Escolhe aqui o modelo. Propagicentos, né? E aqui agora, você escolhe aqui a forma, né? Se você quiser fazer a impressão somente de um lado, né? Você vai gastar duas folhas, né? Aqui, só para deixar aqui imprimir um lado só. Caso você queira fazer a impressão frente e verso, clique aqui. Escolhe aqui dois lados. Escolhe aqui o modelo da impressora, né? M425. Escolhe aqui imprimir ou um lado ou dois lados. Ok? Então, imprimir nos dois lados. Ok? Se você quiser fazer a impressão frente e verso, escolhe ali dois lados. Feito isso, é só clicar aqui, né? Com aquela quantas cópias você quer. Ok? Colocar aqui duas cópias, por exemplo. Colocar uma cópia. Clicou aqui e a impressora vai sair, vai fazer a impressão. A impressão pronta. Ok? Então, é isso aí. A impressão puxando pela gaveta de baixo. Agora, vamos fazer a impressão, puxando pela bandeja aqui, de folha solta. Ok? Aqui é da mesma forma. Ok? Vamos lá no arquivo. Imprimir. Seleciona a impressora. Coloca aqui ou um lado ou dois lados. Ok? Vamos colocar dois lados aqui para fazer a impressão frente e verso. Ok? Feito isso. Vamos colocar aqui duas cópias, dessa vez aqui. Duas cópias. Ok? E vem aqui e imprimir. Vamos aguardar. Puxou. Ok. Viu? Puxou aqui, né? Na bandeja. Então, é isso aí. Impressão na gaveta 2 e na de folha solta. Ok, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. As características, né? As funcionalidades da impressora, né? Essa impressora aí é uma ótima máquina, né? Vale a pena adquirir um equipamento desse aqui. Ok? O design aí é preto. Ok? Quase que não mostra sujeira. Ok? E... Impressora bacana aí. Então, para vocês aí, esse... Né? Mostrando esses detalhes, características aí. Vocês aí. Vale a pena? Vocês têm uma impressora dessa aí? Deixe aqui nos comentários. E fale para mim aí se vocês gostam desse equipamento, né? Caso vocês tenham. Ou conhece alguém aí que tem um equipamento desse. Se está satisfeito, né? Ou não. Eu tenho certeza, quase toda certeza, que a maioria das pessoas que tem esse equipamento aqui, ó... Está satisfeitíssima. Ok? A impressora aí que... Né? Custo-benefício muito bom. Ok? Então, aí. Um grande abraço para vocês. Né? Deixe o seu like. Inscreva-se no canal, caso gostou do vídeo aí. E visite lá o canal. Lá tem vários equipamentos, né? De modelos característicos também. E tutoriais aí. De vários... Mostrando para vocês aí como o funcionamento. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.